Fala galerinha do canal JJ Freds, JJ por aqui, muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você que vai assistir esse vídeo Por aqui vai tudo muito bem, graças a Deus, estamos aqui no posto Lavorão, mais uma vez Que é as margens da BR-365 Positivo galerinha, aquele forte abraço aí de Azeite 0 a 100 pra não esquecer de ninguém Saímos de casa ali cedo com algumas peças de andames, deixamos ali em patrocínio Nós tínhamos combinado esse frete aí, era pra ter trago quarta-feira, os andames não estavam liberados Aí nós tínhamos uma mudança pra buscar aqui em Araguari, na cidade ali do Samuca, Rota 608 Aquele abraço, Samuca E liberaram os andames lá ontem à tarde, aí a gente carregou eles Já deixou em patrocínio agora de manhãzinha Agora é 9 horas da manhã Então nós estamos seguindo ali pra Araguari Pra pegar essa mudança Positivo De repente a gente vai encontrar lá com o Samuca Vamos ver se vai dar certo Eu parei aqui no posto Lavorão pra Tomar um café E vou aproveitar e passar um pretinho no caminhão Que ontem eu joguei uma aguinha nele aí E não passei pretinho Quero mandar um forte abraço aí pro Arlindo Pereira Lá em Maceió, Alagoas Um abraço aí pra toda a galerinha de Alagoas Sei que tem mais pessoas aí de Alagoas Um forte abraço Mandar um forte abraço aí pro meu amigo Paulo César Sérgio da Silva Lá em Além Paraíba Eu estive lá em Além Paraíba Um forte abraço aí, Sérgio Mandar um abraço aí também pro Israel Nunes Da galera lá dos móveis GDM lá em Santa Catarina É o Falcão Negro Um forte abraço aí, Israel Nunes Tamo junto E mandar um abraço também pro Luciano Ferreira Lá em Surubim No Pernambuco E mandar um abraço também pra toda a galera aí do Pernambuco, né Tem Pessoal aí no Recife O JB Arruda Tem o Lázio Fretes Tem Um amigo O Benjamin O Jonas aí Toda a galera aí do Pernambuco Um forte abraço aí, positivo Vamos que vamos Vou passar um pretinho aqui Vou ali tomar um café Enquanto seca E já mostro pra vocês Pose, positiva Aí galerinha, ó O pretinho já fica aqui na No bolso aqui, né No No forro de porta O pretinho aí da Indy Tá aqui nossa vazinha aí, ó Positivo Já vamos passar esse pretinho aqui Chega lá no Araguari Só o ouro Só estralando Positivo Aí, ó Bora passar um pretinho aí, ó Araguari vai ser o palco do momento Ver se a gente encontra lá com o Samuel Do Rota 608 Ver se vai dar certo Vou tirar aqui, galerinha Daqui a pouco eu mostro pra vocês Porque assim tá esquisito demais, hein Você tá doido Então tá aí, galerinha Passei o pretinho aí, ó O Sonic Agora nós vamos ali no restaurante Tomar um café Olha o lameirão aí, ó JJ Freds É nóis Tá aí, ó Ficou bom Pretinho, pretinho, pretinho Nas rodas Zerou Vamos embora ali tomar um café, né Bora que bora, galerinha Araguari Araguari é o palco do momento Estou na área em Araguari Entramos aqui dentro da cidade agora Quatro quilômetros Nós estaremos ali no destino No condomínio Fazer o carregamento Bora que bora Vamos fazer uma mudancinha ali Pelo jeito é pouca coisa Nem móveis, assim, não tem Mas é só Malas, sacolas, né Caixas E a dificuldade que eu vejo De fazer mudança Mas é questão do ajudante, sabe Igual eu que faço muito pouco Aí é difícil Você precisa de um ajudante Mas aí conversando com o Samuca, né Do Rota 608 Me passam uns contatos aí De uma galerinha gente boa Eu arrumei o Maicon Pra me dar uma força Pra me dar uma ajudinha aí Ele é daqui de Araguari mesmo Depois lá em Patos Eu tenho que arrumar um lá Pra me ajudar Mas é isso aí Estamos aqui em Araguari Vamos fazer o carregamento ali Depois nós vamos bater o fio ali Pro Samuca Ver se mais topa aí Pra tomar um cafezinho, né Samuca do Rota 608 Eu creio que muita gente É inscrito no canal É inscrito no canal dele também É um 608 Azulim Bauzão grandão Aí roda, viu Samuca acelera o trecho aí Pra todo lado, viu Bora que bora Chegando ali no Condomínio Eu mostro pra vocês Positivo Aí galerinha, ó Estamos fazendo o carregamento, ó As sacolas e caixas Vai uma moto também Já estamos fazendo o carregamento Aqui no condomínio, ó No terceiro andar ali, ó Aí tem elevador, né Sossegado Vai maneirinho Vazinho Beleza Vamos que vamos Daqui a pouco nós volto aí Pra mostrar mais Então tá aí, ó Acabamos de fazer o carregamento Sonic aí no talento Pouquinha coisa Igual eu falei pra vocês, ó Só sacolas e caixas E a moto Já vamos sair aqui do AP Aqui do condomínio Mudancinha aí Top Pouca coisa Positivo Partiu agora Papos de Minas Galçônica aqui Acelerar Bora que bora Estamos saindo aqui De Araguari, pessoal Atravessando a cidade aqui, né Fizemos o carregamento Ali da mudança Tudo Certinho Vocês viram lá, né Pouca coisa Mudancinha Bem resumida mesmo Essa moça Eu já havia buscado A mudança dela Aqui no Bob Esponja Uma vez No 608 Agora no início do ano Ela voltou Não fui eu que trouxe As coisas dela Mas agora Nós estamos levando De novo Para a Patos de Minas Agradecer o Samuel Aí do Rota 608 Samuca Pela indicação Aí do ajudante Deu certo Ali com o Maicon Cara, gente boa Abençoado Deu uma força Aí pra mim Maicon Carregou lá rapidão Um abraço Viu, Maicon Obrigadão mesmo Agora nós estamos Saindo aqui De Nós estamos saindo De Araguari É umas 3 e meia 4 horas Nós estamos chegando Lá em Patos de Minas Vamos parar pra almoçar Pra gente efetuar O descarregamento Vamos ver se eu chamo Meu pai Pra me ajudar lá É só coisa leve Se eu chamo meu pai Pra me ajudar lá Pra nós Finalizar isso aí Então mais um fretinho Bacana aí Como eu falei pra vocês Nós saímos de Patos Carregados Com uns andames É um frete Que a gente já tinha Combinado já Passei lá em Patrocínio Deixei Os andames E de lá A gente veio aqui Para Guari Já aproveitou a viagem Pra render mais um pouquinho Aí no frete Coincidiu Deu certo Então foi muito bom Muito bacana E nós estamos aqui Na cidade de Araguari Cidade aí Do nosso amigo Samuel Vamos ver se a gente Consegue topar aí Com o Samuca Do Rota 608 Beleza? Fica ligado aí Nos próximos vídeos Quem sabe nós topamos Com ele aqui Nós faz um vídeo aí Bacana Aqui também eu quero Mandar um abraço aí Pra galera aqui Do Teu Reino Ministério Teu Reino O Ícaro Cimei Toninho Álvaro O Johnny também É aqui de Araguari Um abraço aí Pra galerinha top Positivo galera Estamos cortando aqui A cidade de Araguari Terra do Boi Terra do Boi assim né Tem um frigorífico Que mata boi Muito conhecido aí Vamos que vamos Mandar aquele abraço aí Pra galerinha Que tá sempre vendo a gente Márcio Moraes Lá no Rio Grande do Sul Márcio Ramos Josué Raposão Lá em Brasília O Marcos Lá em Brasília Lá em Brasília Tem uma galerinha top Lá O Caveirinha O Aloysio Rios Um abraço Pra toda a galera aí Do DF Positiva Dia vai dar certo Vai dar certo Vai passar aí no DF Vem brigados aí Nos próximos vídeos Vou finalizar Nesse vídeo Por aqui Um forte abraço aí De Azeite Será sem Um bom final de semana Fiquem com Deus Tudo de bom E tchau Obrigado Até a próxima Tchau Tchau Tchau